O Acreano manda aqui, ó Da Cunha, você já percebeu que a relação Igor e Monarco se parece com a relação Walter e Jess Pinkman? Onde um professor, pai de família, se junta com um drogado burro pra fazer um negócio de sucesso Verdade Suspeito, o que mais será que eles aprontam? Caralho, cara, moleque, foi bem que o outro é bem manipulador, né? É, tá vendo? É o bobinho inocente, que de inocente não tem nada, é outro mala, só dá... Quanto o cara... Ó, vou te falar uma coisa, nós dois tamo pagando de malandro aqui no negócio Tu de cara é o que esperto Não, eu sou mortário, eu, pô Para, carioca esperto e outro santista esperto E o Monarco só tá na moral, escutando e dando de louco, ó